Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas. E aí, como vocês estão? Como foram nas últimas aulas aí, as gravações? Enfim, chegamos então na nossa última aula gravada, agora mesmo a última aula. Nessa aula ela vai ser bem batidona, porque eu vou trazer conceitos, autores, eu só vou jogar pra vocês pra gente ter uma noção meio introdutória, tá? Justamente por causa do nosso tempo. Peço pra que vocês tentem resolver as questões, pra que vocês tentem dar uma lida, pelo menos, nos enunciados e tragam as dúvidas que surgirem, tragam pra mim, perguntem no Whats, perguntem no Instagram, levem as dúvidas na sexta-feira lá no aulão, beleza? Eu tô aqui pra sanar qualquer dúvida de vocês, tá gente? Então é isso aí, vamos partir direto pra aula, porque é bastante conteúdo. Na verdade, o nosso recorte histórico, nosso recorte histórico, ele é curto. É do período ali da década de 20, de 1920, até 1980. Mas é um período tão conturbado, é um período com tantas ideias que acaba se tornando complexo, que isso acaba se tornando longo, digamos assim, né? Não cronologicamente, mas extenso no sentido de pensamentos. E antes de eu começar falando da escola de Frankfurt, necessariamente essa primeira escola de pensamentos da filosofia contemporânea, a nossa filosofia contemporânea, veja como estamos agora no século XX, então a gente pode se referir agora às décadas. Década de 30, de 50, de 80. Então a filosofia do nosso tempo, é essa filosofia. Eu quero que vocês entendam, se vocês entenderem o principal pensamento, a vibe do momento, desse momento, que eu falei pra vocês, principalmente do século passado, o que os pensadores estavam pensando e por que estavam pensando como pensaram, cara, se vocês entenderem isso já é um grande passo, beleza? Qual que é a vibe desse momento? Qual que é o clima dos pensadores? Veja, com o advento dos regimes totalitários, como o fascismo, o nazismo na Europa, as duas guerras mundiais, as explosões das bombas atômicas, todo o avanço tecnológico e científico bélico, com a Guerra Fria também, tudo, a corrida espacial e a corrida armamentista. O que que isso tudo ele veio trazer pra esse momento? Ele veio trazer um choque, ele veio deixar em choque, ele veio na verdade colocar em xeque e deixar em choque a razão humana. Lembra que eu falei pra vocês que na Idade Moderna, sobretudo depois do Iluminismo, a principal vibe deles, então, o principal ideal deles era o quê? Que a razão humana, a racionalidade humana era o nosso guia, era o nosso motivo de orgulho, tanto que as ideias progressistas, as ideias de progresso de Augusto Conte, por exemplo, do positivismo surgiram nessa época, de que a tecnologia, as ciências, o saber humano, a razão humana nos conduziria para um lugar privilegiado. Veja só, nossa, nós seres humanos, assim, nós temos a razão, nós temos o cérebro, nós podemos usar a lógica, a racionalidade, então, o único, único fim que a gente, que é certo, então, é que, bom, graças à nossa razão chegaremos, então, a um mundo, a um mundo perfeito, a um mundo ideal, a um mundo ideal. Foi essa super... lembra que eu falei para vocês que não teve um momento na história da humanidade onde a razão foi tão supervalorizada quanto na Idade Moderna? Lembra lá de Descartes, John Locke, então, todas aquelas... de que a razão... o próprio Francis Bacon, aquela questão de dominar a natureza através da razão, de que a natureza está ali a serviço de nós e nós, através da razão, a dominamos e a convertemos, a dobramos a nossa vontade. Lembra que eu falei isso? Aqui, na Idade Contemporânea, justamente por causa desses eventos, das guerras, do Holocausto, da ascensão do totalitarismo, da tensão que a Guerra Fria causou, a guerra... a corrida armamentista, então, todos esses eventos vieram colocar em xeque justamente a nossa razão. A gente começa a pensar, bom, cara, a gente achava que a razão nos levaria para um lugar privilegiado, que a razão era privilegiada dos seres humanos. E veja só, aonde ela nos levou? A jogar a bomba atômica um na cabeça do outro, a se matar em trincheira, o Holocausto, o maior exemplo de desumanidade, a indústria da morte, literalmente. Essa é a razão, então é isso que... Isso é o progresso segundo a razão, então? A razão nos leva a isso. Cadê o positivismo agora? Essa é a vibe desse momento, pessoas. Entendam que quando a gente fala de teoria crítica, aqui, quando a gente fala de teoria crítica, na filosofia contemporânea, e sobretudo no século XX, é isso que a gente tem que ter na cabeça, tá? É justamente aqui, ó. Quando causa esse... Vou até pegar aqui o marca texto da cor diferente. É o que causaram... Então esses eventos foram o que causaram um forte abalo na perspectiva da razão iluminista e da ideia de progresso. Então lembra? Para os iluministas e para os positivistas, então a razão, como eu disse, nos levaria a um lugar privilegiado. Veja só, chegamos então no século XX, no auge da nossa tecnologia, pelo menos segundo as pessoas daquela época, né? O começo da aviação, do automóvel, a exploração espacial, as teorias da física com Einstein, então, a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita, a própria questão da mecânica e física quânticas. Então veja, a nossa razão, ao contrário, não nos levou a um lugar que a gente não queria. Foi ao extermínio do próprio ser humano, né? Então é... E também agora, mais tardiamente, se você for analisar, essa sociedade do consumo, onde você é mais preocupado em ter do que ser alguém. Uma pessoa é definida no que ela é... Hoje, a definição de uma pessoa perpassa muito mais no que ela tem do que necessariamente do que ela é. Então é exatamente... São esses pensamentos, são essas formas de agir que a teoria crítica, que a filosofia contemporânea, que a filosofia do nosso tempo, sobretudo desse século, então, vem colocar em xeque. E agora fica a pergunta, e agora o que fazer, então? Pensar tudo de novo. Essa, então, é a proposta da filosofia, sobretudo da escola de Frankfurt. Pensar tudo de novo. Por quê? Porque tudo que nós tínhamos como certo, como verdade, como ideal, caiu por terra. A razão, a gente percebeu que a razão, ela não dá conta, ela não explica de maneira cabal o que é o mundo, o que é a verdade. E que, na verdade, essas definições, muitas vezes, elas alteram a nossa percepção de realidade e faz com que a gente defenda uma ideia que, do ponto de vista prático, é errada. E a gente é levado a entender isso como certo. Depois dessa noção de historicidade, a gente vai entender melhor com Foucault e um pouquinho mais pra frente com Hannah Arendt. Mas agora, o que vocês têm que entender, então, é justamente essa crítica à razão. Esses pensadores, os principais que mais se destacam, é Adorno, Horkheim, Marcuse, Walter Benjamin, então, são esses pensadores que vêm criticar essa nossa supervalorização na razão. Uma das críticas, então, é justamente essa sociedade unidimensional, como tem aqui o conceito. É um conceito trabalhado depois por Marcuse, que a nossa sociedade, a história da humanidade, ela é baseada justamente pela nossa crença naquela filosofia grega de que existe uma relação de causa e efeito, que é o que a gente chama, então, de uma lógica ou uma razão tradicional em linha reta absoluta e sem alternativas imediatamente denominadas irracionais. Lembra aquela coisa que eu falei de causa e efeito? Lá em Aristóteles, os princípios de identidade, princípio de não contradição, alguma coisa, A é igual a A e sempre vai ser igual a A. A não é igual a B e B não é igual a A e nunca vai ser igual. Esses princípios da lógica que a gente segue cegamente, praticamente, pelo menos na tradição ocidental, ele vai dizer que, na verdade, essa noção unidimensional, isso o Marcuse, um dos autores da Escola de Frankfurt, ele vai dizer que essa noção unidimensional nos fez perder a singularidade humana, nos fez perder justamente essa potência de discussão. E veja, como é interessante a gente notar que esses pensadores, esse tipo de pensamento, essa vibe, como eu disse pra vocês, surgiu nesse momento. Justamente logo após também o pensamento de Nietzsche e o advento da psicanálise, que é no início do século XX. Ou seja, Nietzsche e Freud foram aqueles primeiros a criticarem essa razão. E desde lá disso, vem desde Marx também, quando ele vai falar de ideologia, que somos levados cegamente, então, por pensamentos que as classes dominadoras não nos impõem. Essas primeiras críticas, então, foram o que deram caminho, foram o que deram terreno fértil pra que a Escola de Frankfurt e esses críticos, então, viessem a se tornar filósofos, realmente. Freud, então, foi aquele que apontou que, na verdade, o ego, o eu, ele não é o centro das decisões, apesar dele ser aquilo que nós mostramos ao mundo. Na verdade, aquilo é um resultado, como eu disse pra vocês naquela aula, que existe por trás toda uma disputa de forças, de desejos inconscientes, de pulsões que tendem a se realizar, que são egoístas, e também tem, por outro lado, a nossa dever com a sociedade, a nossa moral, o superego, então, e esse eu é um resultado disso. Ele vem mostrar que a nossa própria razão, na verdade, já perpassa por caminhos sinuosos. Então, voltando aqui à crítica da Escola de Frankfurt, então, exatamente graças a essas críticas de Nietzsche e Freud, a razão, que a razão não é tudo aquilo que a gente pensa. A razão, aquilo lá que, pra Nietzsche, seria a polo, a nossa pulsão, a polínia, ela não é, na verdade, única. Tem também por trás algo que, algo irracional. Então, é justamente nessa caminhada que esses críticos, nesse caminhão, que esses críticos vão pegar carona. E vão, justamente, a partir dessas perspectivas, criticar essa nossa tendência a racionalizar tudo que a gente vê. Que essa nossa tendência de racionalizar e de, como o Marcuse mesmo usa ali, a razão, do uso da razão tradicional, a nossa visão unidimensional, ou seja, de que é uma forma só que o mundo existe, pode existir, seria, então, segundo os autores, então, estaria na raiz dos problemas do século XX. Aqueles problemas da guerra, aqueles problemas de que, de que a razão, então, é o nosso guia e de que existe uma realidade que a gente deve seguir. Beleza? Então, qual que é a solução? Então, resgatar uma razão não marcada pelas amarras da continuidade necessária. Repensar uma história libertada do tempo em linha reta, que só conseguia repetir as catástrofes, como uma reedição do mesmo drama, mas como uma repaginação mais atualizada. Veja só, eles perceberam, então, que, na verdade, toda a nossa crítica, quando a gente se propõe a uma crítica, a gente estava ainda se baseando naqueles pensadores, naquela forma de fazer filosofia, naquela forma ética. E isso nos levou às catástrofes do século XXI e a repetiu os mesmos erros. Entende? Então, o que eles propõem agora? A resgatar o diferente, a romper, então, com a identidade que anula qualquer oposição. aquela coisa de que algo é, sempre vai ser aquilo que ele é. É uma verdade atemporal, uma verdade que está acima da história, que não muda com a história. Isso o Foucault vai pegar na veia mais lá pra frente. Então, é justamente isso que eles vêm querer dizer, que é pra resgatar o diferente. Vamos sair dessa caverna que a gente, olha só, vamos sair dessa caverna que a gente está vivendo, de que tudo isso já é bem dito, já é bem estipulado, e que a nossa razão, então, seria o nosso guia. Veja como a história da filosofia funciona como uma repetição de problemas anteriores. Veja como o conceito de sair da caverna aqui volta de novo. Mas que caverna é essa aqui? Uma caverna ideológica. Agora, pra usar um conceito marxista. Uma caverna ideológica. Para os pensadores da escola de Frankfurt, vivíamos e repetíamos os mesmos erros por estarmos presos a essa noção de história, essa noção de identidade, essa noção de lógica linear, de que a história segue uma linha, essa noção de progresso, que vem desde lá dos antigos e foi, então, reforçada pela idade moderna e pelos iluministas. Então, a escola de Frankfurt, ela vem justamente com essa crítica. Beleza? Pessoas, assim, pra citar um dos principais autores, então, que é Adorno, então, Teodoro Adorno, ele, olha só como que ele vai, olha só o que ele afirma no texto intitulado Dialética Negativa, ele fala, a ideia de essência de Platão em oposição ao mundo das aparências, ou seja, que existe um mundo ideal, está presente tanto na dialética hegeliana, aquela coisa de que existe uma tese, uma antítese e um resultado, a dialética hegeliana já vem de uma ideia, já pressupõe que existe uma ideia, ou seja, mesmo quando a gente pretende mudar a história da filosofia, a gente ainda remete aqueles conceitos platônicos, repetindo aquelas mesmas ideias, e olha só a crítica dele, tanto na dialética hegeliana quanto a marxista, essas correntes filosóficas não desejam mais do que realizar a ideia de um mundo perfeito, idêntico na Terra, como um mundo imutável, eterno, pensado por Platão, ou seja, assim como para Hegel, de que existia uma tese, uma antítese e uma síntese e que isso ia levando ao progresso até chegar no mundo ideal. E esse mundo ideal é o resquício, é o herdeiro daquele esquema que Platão nos propôs primeiramente, de que existe um mundo ideal. Então a crítica aqui na escola de Frankfurt, principalmente, além de ser uma crítica da razão, é uma crítica também à metafísica. E é uma crítica mais profunda ainda àquela crítica que Kant fez, que é mais no sentido científico do que a gente pode conhecer. aqui é uma crítica no sentido que no que a gente pode acreditar, não simplesmente conhecer no sentido científico, mas o que a gente pode acreditar para fazer uma ética, para definir os conceitos de bem e mal. Não existe um mundo ideal, é isso que eles querem dizer. Não existe um mundo ideal. Não existe uma síntese final ou uma utopia de uma sociedade aonde a gente vai chegar através dessa dialética como se fosse um progresso, um caminho de progresso a uma ideia, a um mundo ideal, como propunha já Platão. Ele vai dizer que na verdade justamente pelo fato de a gente estar preso a essa ideia de que a gente tem um mundo ideal para chegar, é que a gente está preso. Olha lá. A tendência a criar conceitos para ancorar nossas ações e identidades, para traduzir nossas posturas, contribui para tirar a ação humana, para tirar da ação humana a sua singularidade. A sua diferença, o singular, é tudo a mesma coisa então. Já que existe um ideal, todo mundo tem que seguir a mesma coisa. Assim, somos um povo, pertencemos a uma nação, temos o sentimento pela nossa pátria. Ali ele dá o exemplo da Copa de 2014, lá das Vais. Então essa noção de pátria, de povo, de nação, que a gente segue cegamente, a gente vai seguindo como se a gente pertencesse a alguma coisa maior que a gente, essa noção metafísica. Esses conceitos ideais, para adorno, na verdade, nos deixam presos e nos fazem esquecer da nossa singularidade, da nossa diferença. E isso faz com que a gente repita os mesmos erros, buscando o ideal, achando que a razão vai nos levar para um lugar muito diferente. Então, o uso desses jargões como povo, pátria, nação, tem um caráter totalizante e sempre usado para se referir a uma oposição de alguma coisa. Ou seja, a nossa nação contra alguma coisa, o nosso povo contra outro povo, os arianos tem que eliminar os judeus, por exemplo. Veja como esse pensamento é perigoso. Então, a visão totalizante busca, a visão totalizante busca o amparo da ciência natural e a jurídica e fala em lei. Ou seja, essa visão totalizante resgata a ideia de que é certo pensar assim, ó, no nazismo, então, no nazismo, os judeus eram chamados de vírus que punham em risco a saúde do corpo do Estado, aquele Estado que seria formado por arianos puros. Então, o que aconteceu com eles? Bom, a história já nos contou, né? Justamente esse problema da gente pensar, então, a escola de Frankfurt vem justamente colocar em xeque, vem colocar em dúvida justamente tudo isso que a gente achou que, ah, então é assim, tudo isso que a gente acredita como se fosse, né? Verdade, como se fosse ideal ele vem dizer que, olha só, a razão, a nossa crença cega na razão nos levou a isso. A gente acreditar que a razão nos levaria a algum lugar bom, olha só onde ela nos levou. E pelo fato da gente acreditar nisso cegamente, sem questionar que é o problema. Beleza? Então, pessoas passando ali, então, para o conceito de sociedade administrativa, então, essa questão alguns conceitos que eu vou trazer aqui, para os pensadores da escola de Frankfurt, o sucesso dessa filosofia da identidade suprimiu o sujeito histórico, entregando-o a uma sociedade totalmente administrada. Ou seja, você abre mão, você abre mão do teu direito de pensar por si só e deixa que outro pense por você. Vocês não lembram de nada disso aí quando eu falo sobre isso? Vocês não lembram daquele texto de Kant lá de 1780 não sei quanto? Só um momento. Ai, desculpa. E como os vídeos vão sem edição, então, esses espirros vão aparecer. Então, essa sociedade administrada, o sujeito histórico, ele suprimiu aquele sujeito no qual você pode fazer a sua história. A figura do sujeito singular, então, tornou-se a de consumidor, o do cliente, de um cidadão submetido a leis e regras cuja alternativa ao conformismo, ou seja, ao me conformo, é sempre a exclusão e a condição de pátria. O que ele quer dizer com isso? Você se conforma com o que os outros pensam por você contanto que a sua pátria pense dessa forma. Então, a ideia de que o indivíduo está sendo destruído por demais otimista como afirmador, justamente por isso, é o fim do sujeito como pessoa. mas sim como parece que preso numa noção maior e que na verdade essa noção não quer dizer nada. Quando você vai analisá-lo do ponto de vista filosófico, você não tem uma definição de povo, de nação, de pátria. Você pode ter uma definição geográfica que moram em determinada região, que falam em determinado idioma, que compartilham em determinada religião, mas agora do ponto de vista filosófico, antropológico, como definição de ser humano, você não consegue definir alguém a partir apenas da sua nação. Você tem que levar em conta a sua história pessoal, a sua singularidade. E é isso, então, que eles estão tentando resgatar nessa perspectiva aqui. Então, um conceito muito interessante nesse grande guaguarda-chuva que a gente chama na sociedade administrada, é o conceito de indústria cultural. A sociedade unidimensional a gente já comentou, mas é a indústria cultural que Adorno vai falar, então Adorno e Workharm eles vão falar que é justamente essa questão de que a arte é a submissão da cultura das artes às vontades da indústria. Eu vou ler aqui para vocês um trecho que eu separei. A obra de arte se identifica com a lógica da reprodução cultural e econômica da sociedade. As produções artísticas perdem o seu caráter crítico. Veja, a indústria cultural no sentido de que a arte a música a dança a arte plástica a tela ela tem um caráter muito mais de econômico ela é um produto de venda onde você tem que comprar. Então a arte nesse sentido ela perde a sua definição primeira que é crítica à sociedade como um todo que é crítica aos parâmetros colocados. A arte ela tem a intenção de criticar. Aqui para Adorno ele vai falar que a arte nessa sociedade administrada nessa sociedade que vivemos hoje ela serve a uma indústria que é uma indústria cultural. A arte então ela perde ela reduziram todas as pessoas a uma relação de troca liquefazendo as singularidades e colocando as ideias do iluminismo de liberdade e igualdade em um horizonte teórico e distante. então essa questão de que a sociedade atual ela praticamente acabou com um sujeito singular e que a noção de liberdade e individualidade elas se perderam elas se confundem com essa noção de nação e ela se tornou um horizonte teórico distante essa noção de liberdade e igualdade que tinha lá na revolução francesa libertei igualitei fraternité liberdade igualdade fraternidade em um horizonte teórico e distante ou seja ela está mais no campo teórico aqui e não mais prático tá então é nesse sentido que Adorno entende a indústria cultural é nesse sentido que a escola de Frankfurt ela vai criticar essa nossa tendência então a reduzir o homem como um produto da história um produto da sua dessas ideias totalizantes tá vou falar um pouco mais sobre alguns autores então a ideia de Benjamin de Walter Benjamin outro pensador dessa época de que o avanço tecnológico fez com que a arte perdesse a sua aura é ou seja a arte ela perdeu aquela aquela intenção de ela ela tem um objetivo agora ela tem um fim útil que é a venda então é e Benjamin então Walter Benjamin é um é um historiador é um estudioso da história ele vai mostrar como a história nos levou a esse acunhar esse a essa definição de horte é como ele diz parabéns a mim quem melhor expressa esse olhar rico sobre as coisas olhar ainda não é treinado para o útil para o efetivo são as crianças porque as crianças ainda não tem essa visão elas conseguem então ter aquela visão de colecionador perdeu a utilidade elas tiram a utilidade de alguma coisa elas conseguem simplesmente compreender aquilo pela sua própria inutilidade pela sua própria crítica pessoas eu não vou me manter muito aqui porque como eu falei vai ser rápido essa aula eu já me estendi demais como eu sempre me estendo vou falar aqui de Marcuse também só para citar para Marcuse então e a revolução dos costumes o estado a tecnologia elas são como que eu vou dizer para vocês foram as formas com que o ser humano ele evoluiu através da ciência e da tecnologia e um conceito importante que é o conceito de repressão aquele conceito de recalque para Freud e que graças ao recalque a repressão a gente pode se desenvolver então aqui como ele diz assim como em Freud Marcuse afirma que a repressão é o caminho para o desenvolvimento da civilização no entanto fiel à linhagem marxista Marcuse rejeita o caráter permanente da repressão proposta por Freud e afirma que por meio do desenvolvimento de uma consciência crítica ou seja a gente tem que entender que a gente está reprimindo algumas ideias e de que estamos digamos assim submissos à tecnologia a gente tem que ter essa noção crítica então quando a gente tem essa noção que a gente pode fazer uma revolução então para ele ele diz aqui o estado a tecnologia a repressão dos costumes e a alienação são para Marcuse então os inimigos a serem combatidos daí ele deixa ali uma uma pergunta eu vou ler esse último parágrafo porque traz justamente para resumir essa ideia da escola de Frankfurt essas ideias tiveram um grande impacto no ocidente nos anos 60 com a chamada contracultura o movimento hippie e todos os que se opunham ao imperialismo aos estados totalitários como os jovens latino-americanos e as guerras como a do Vietnã Marcuse com a morte de Benjamin tornou-se o mais radical dos pensadores de Frankfurt e inspirador de uma geração que vislumbrou nos anos 60 uma possibilidade de fazer histórias de fazer história com as próprias mãos então é nesse sentido é nessa vibe então que vem a história vem a teoria crítica da escola de Frankfurt beleza pessoas fomos aí quase 25 minutos na escola de Frankfurt agora eu vou putz vou mais rápido ainda tá chegamos agora então na aula 18 que é a definição do existencialismo veja o existencialismo então é aqui na introdução ele diz que é o resultado da contribuição de muitos pensadores o que é o existencialismo qual que é a definição do existencialismo é olha só ele vai dizer aqui que o existencialismo se levanta contra a ideia de que a razão pode dar conta dos problemas fundamentais da vida de novo voltamos para aquela vibe ele se levanta contra a ideia de que a razão de novo a razão ela não consegue dar conta dos problemas fundamentais da vida antes na escola de Frankfurt era mais uma perspectiva histórica numa perspectiva política muitas vezes numa perspectiva econômica é mais como eu disse lá no começo a partir de uma visão marxista e aqui no existencialismo é uma visão humanista uma visão é é o choque é colocado em xeque a razão mas agora de um ponto de vista humanista então tá já que a razão não responde tudo então o que é a vida o que é viver o que é ser feliz o que é a morte o existencialismo então na verdade ele é a negação da metafísica como se não houvesse algo para além daqui a vida é essa aqui a nossa existência é essa aqui e o que a gente faz com isso por isso que alguns falam nossa aquela pessoa é muito existencialista parece que leva uma vida meio depressiva mas não o existencialismo ele vem colocar as questões da existência da vida humana por isso que é tão importante um dos principais pensadores então é Soren Kierkegaard um dinamarquês ele aqui é o principal é o primeiro digamos assim existencialista ele ficou conhecido depois mas ele tem ainda uma visão muito religiosa do mundo é um existencialista cristão como a gente diz que ele faz uma leitura do mundo a partir das questões que a cristandade coloca digamos assim para Kierkegaard na verdade o indivíduo é o único responsável pelas suas atitudes e pelo significado da sua vida tá e veja como veja como a visão existencialista ela funciona ela vai dizer que não existe outra pessoa responsável pela sua vida a não ser você mesmo então não adianta você culpar outra coisa outras instituições quando na verdade você é o responsável pelas suas atitudes é é aquela coisa né é que como sobre eu estou lendo aqui enquanto eu vou falando para vocês mas então para Kierkegaard para resumir então o pensamento de Kierkegaard ele vai falar que na verdade o ser humano ele vai dar um significado a sua vida com a fé daí por isso que eu digo que ele é um existencialista cristão mas esse significado que ele dá com a fé a fé ela não pode ser a fé ela é um salto no escuro porque a fé ela não pode ser explicada a metafísica da fé de que há uma vida depois da morte ela não pode ser explicada então é uma crença em algo que é uma crença em algo que não é verdade digamos assim não tem uma verdade definida é como ele chama é um salto no escuro então é frente a essa é quando a gente se depara com essa com essa noção de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes pelas nossas decisões e sobretudo por dar significado a nossa vida que a gente tem esse primeiro sentimento existencialista ora a razão então ela não pode dar significado a tudo a metafísica ela não explica qual é o fundamento da vida então qual que é qual que é a explicação qual que é o fundamento da vida então por que viver digamos assim então essa é mais ou menos a vibe desse momento veja como é de novo uma crítica à razão um pensador também muito importante desse movimento é Martin Heidegger é um pensador que vem trazer alguns conceitos muito importantes como o Dasein que é o ser aí que é o ser aí o que que é? ele vai chamar o ser aí literalmente Dasein é o ser você no mundo é você jogado no mundo a gente não pode pensar o ser humano ele sempre foi pensado tirado do contexto do mundo como um ser racional ele vai dizer que o ser humano na verdade é o ser aí aquele que existe mas ao mesmo tempo tem a consciência de que pode deixar de existir ou seja ele é um ser no mundo e todo mundo no mundo vai morrer todo mundo no mundo vai morrer a morte é inevitável é esse é um esse é um do esse é uma das principais características do pensamento existencialista a consciência da morte a morte não é um evento futuro ela já está acontecendo ela vai acontecer é inevitável o que que a gente faz com isso então? como a gente vive uma vida autêntica que é então como ele vai chamar então a vida autêntica na verdade a vida autêntica para Heidegger é a pessoa que tem a noção disso que sabe disso ela sabe que é um ser aqui ó é o que ele chama de um ser para a morte então quando a gente tem essa noção a gente pode viver então uma vida autêntica é a essência então é a nossa própria existência diferente de Sartre que ele vai falar depois que a essência a existência precede a essência você primeiro nasce você primeiro é para depois se definir ele vai dizer que na verdade a essência ela se dá conforme justamente a gente vive beleza? e a gente não pode esquecer que a gente vive justamente em função disso que a gente é um ser para a morte somos seres para a morte vamos morrer somos seres finitos o que a gente faz com a nossa vida então sabendo disso tá? e agora com Jean Paul Sartre então um dos maiores representantes dessa escola ele vai escrever ele vai proferir uma palestra chamada o existencialismo é um humanismo depois de muitas críticas ao existencialismo que diziam que era uma filosofia muito depressiva muito negativa ele vai dizer que na verdade não e que o existencialismo é uma forma de você entender o mundo de você compreender que realmente o mundo é aquilo e que você precisa viver de maneira autêntica de maneira sincera consigo próprio ele vai dizer que na verdade para Jean Paul Sartre então nós somos condenados a ser livres o que significa dizer isso então? significa que por exemplo quando você escolhe por exemplo quando você está diante de alguma decisão você tem que escolher alguma coisa e você escolhe por exemplo você fala eu prefiro não tomar partida eu prefiro não tomar lado nenhum eu não vou escolher nada quando você faz e quando você toma essa atitude você já está escolhendo não escolher então o ato de você ser livre na verdade é você é condenado a ser livre é um fardo na verdade você nunca vai ser você nunca vai viver fora disso e você tem que entender que quando você escolhe não escolher você já está escolhendo alguma coisa por isso você é condenado a ser livre então e o que você faz com isso? como você vive a vida então sabendo disso esse é um questionamento então que ele vem colocar daí então seguindo nesse texto ele vai dizer então que na verdade não tem nada que defina a essência do ser humano primeiro o ser humano ele existe ou seja a existência precede a essência olha só significa que o homem existe primeiro se encontra ele surge no mundo e se define em seguida se o homem na concepção do existencialismo não é definível é porque ele não é inicialmente ele não é inicialmente nada ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar ou seja você dá você dá o seu o seu status de existência de essência a sua existência você dá o status você não nasce como a essência infelizmente você não pode escolher você é condenado a isso mesmo quando você não quer decidir em nada você já está decidindo alguma coisa quer não decidir em nada então é nesse sentido que a gente tem que entender o choque realmente beleza estamos no mundo aí vamos viver de maneira genuína é isso que o existencialismo ele vem trazer e a última pensadora então Simone de Beauvoir é uma pensadora que influenciou o feminismo influencia até hoje com essa nova onda do feminismo influenciou toda a década de 60 e 70 nos Estados Unidos os movimentos feministas e hoje esse novo movimento feminista que vem com muita força e é muito importante na verdade para a gente compreender o nosso lugar no mundo a nossa liberdade e a nossa noção de ser humano porque a nossa noção de ser humano perpassa pela noção de gênero mas a noção de gênero também é uma noção é uma noção meio como que eu vou dizer ela é abstrata eu não vou dizer construída aqui para vocês não falaram que eu estou falando de ideologia de gênero mas a noção de gênero é abstrata como o próprio Nietzsche diz eu entendo tanto as mulheres porque eu mesmo tenho uma mulher interior e é exatamente isso você só pode por exemplo o homem só se apaixona por uma mulher porque ele sabe o que é a mulher e ele conhece a mulher a partir dos elementos femininos que ele mesmo tem a psicanálise ela vem trazer isso a psicanálise ela vem trazer isso então é é ideal que a gente entenda essa questão supere essa noção machista de que o homem é homem pronto ponto final mas enfim isso é um papo para outra hora mas claro que Simone de Beauvoir traz essas questões por isso que é importante a gente levantar mas como eu disse para vocês aqui a gente está só em conceito então eu vou ser bem taxativo ela vem dizer ela vem colocar justamente essa pergunta o que é a mulher há uma frase que é muito importante quer dizer atribuída a ela não o que é dela mesmo é justamente a que ela é ninguém nasce mulher torna-se mulher ela vem dizer justamente que a definição de mulher ela já não é acabada você não nasce sendo uma mulher quando uma mulher nasce ela já não tem as suas definições dadas e ela tem que seguir aquilo para o resto da vida ela torna-se conforme ela vive conforme ela vai se definindo e não implica só isso na sua definição biológica como sexo frágil tudo isso na verdade é uma definição que homens colocaram que homens definiram e que cabe a nós todos nós agora repensarmos então é justamente nessa noção que ela se encontra nessa escola existencialista que ela vem colocar a vida em xeque mas agora uma vida então na perspectiva feminina e mais ainda na perspectiva feminista que é esse choque esse movimento social beleza pessoas? então é outras questões que entram aqui é justamente a questão da liberdade os conceitos de até que ponto eu sou livre então né e como mulher então até que ponto eu como mulher sou livre uma mulher pode se colocar essa pergunta e é justamente essa questão que Simone de Beauvoir ela vem trazer inclusive tem até uma questão que já traz isso aqui já ó por exemplo ninguém nasce mulher torna-se mulher mulher nenhum destino biológico psíquico econômico define a forma fêmea humana que a forma que a forma que a forma fêmea ô caramba define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino então é ela é um ela é um resultado na verdade né ela é um produto então por isso que ela diz ninguém nasce mulher torna-se porque alguém enfia isso nelas né daí ela ó na década de 60 a proposição de Simone de Beauvoir contribui para estruturar no movimento social que teve como a marca o que? a ação do poder judiciário para criminalizar a violência sexual não né a pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho nada a ver organização de protestos de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero opa esse aqui já nasce esse aqui já parece um pouco mais interessante oposição de grupos religiosos aqui você já vê que não tem nada a ver e o estabelecimento de políticas governamentais para promoção de ações afirmativas também não então veja que a organização de protestos públicos essa ideia então serviu para estruturar o movimento social então a resposta dessa questão seria essa organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero esse questionamento que Simone de Beauvoir ela veio trazer coloca justamente em cheque em choque essa questão do gênero como a gente entende o feminino masculino e o que é então o que seria a existência por isso existencialismo a existência do ser humano a partir dessas perspectivas de gênero beleza pessoas são várias as questões aqui por exemplo já aparece a questão da angústia em Paul Sartre em Jean Paul Sartre a gente não tratou o conceito de angústia então por isso que eu peço para vocês trabalharem essas questões e trazerem as dúvidas para mim beleza como a gente está aqui aceleradão vamos para a próxima então para então as nossas duas últimas aulas então para finalizar esse nosso tempo filosófico então a filosofia contemporânea ali pós Guerra Fria então a década de 60 digamos assim um dos principais representantes foi Foucault tá então Michel Foucault então eu vou falar de maneira bem simples bem rápida para finalizar a aula que estamos quase dando 40 minutos então para Foucault os processos para Foucault aqui então ele é um historiador tá ele vai pensar o que que o tempo altera essas matrizes e com ela o próprio pensamento no entanto essa sucessão de matrizes deixa marcas o que permite um estudo uma arqueologia desses saberes o que que é o que são essas matrizes então é a nossa maneira de pensar é afetada pela história e cada época possui um conjunto de matrizes e fundamento do que se diz quais são essas matrizes ele vem dizer Foucault ele vem dizer que o que a gente entende como verdade ele vai usar por exemplo a questão da loucura e da sexualidade cada questão cada conceito tem um significado em relação à história lembra que eu falei para vocês que é importante a gente entender o contexto para entender o pensamento para entender a verdade do filósofo é isso que Foucault quer dizer ele vai falar que o que a gente entende como loucura o que a gente entende como desejo o que a gente entende como verdade varia ele depende de acordo com a perspectiva histórica depende de que momento histórico você está falando e é por isso que ele vai conseguir fazer então uma arqueologia de todos esses conceitos ele vai escrever então um texto a história da loucura na idade clássica ele faz na verdade um aparato desde a idade clássica até a idade contemporânea de como a cultura ela era de como a loucura ela era encarada e você vê nesse texto que o louco a figura do louco ele foi entendido de diversas formas na idade antiga ele era entendido de uma forma na idade na idade média de uma outra forma na idade moderna de uma outra forma e hoje na idade contemporânea a gente vê o louco de uma outra forma é um ser humano com capacidades psíquicas mas que digamos assim estão estão comprometidas na idade antiga eram pessoas que não tinham ligação nenhuma com o mundo real que viviam em delírio puro veja como a nossa própria condição nossa própria definição de loucura ela varia com o tempo e é isso que Foucault ele vem apontar então o homem como objeto de conhecimento mas um conhecimento histórico beleza então é a construção de práticas discursivas que nos atravessam e nos moldam definindo o que entendemos por certo e errado em um dado período histórico é o que há e o que há e o que há é que historicamente essas práticas vão se modificando e com ela as pessoas que somos ou seja com elas com essas verdades nós também mudamos as nossas verdades elas vão mudando tá então é essa perspectiva que Foucault ele vem trazer de que a historicidade ela traz a mudança na nossa forma de enxergar o mundo e a mudança que a forma a mudança na forma que temos de enxergar o mundo em última instância é uma mudança de nós mesmos então cada momento da história o ser humano teve uma definição de ser humano tá então é nessa perspectiva também aqui que eu vou falar então é essa trajetória de percepção caracterização e definição de certo comportamento humano a alienação permitiu segundo Foucault objetivar pela primeira vez o humano estabelecendo o limite de seu comportamento normal como diferente do louco aqui em relação ao louco desculpa ele vai dizer que na verdade a nossa noção de louco hoje varia em relação a idade antiga e a idade moderna por exemplo porque hoje a gente entende a objetividade humana a partir de uma perspectiva de alienação de economia esse tipo de coisa tá olha o que ele quer dizer então um aspecto perturbador na análise de Foucault sobre a constituição de saberes é que ela vai nos definindo como objetos como aquilo que é resultado que foi estudado ou seja olha só na loucura define-se o comportamento do que são ou seja na clínica a medicina define o que é o homem na saúde e na doença o direito define o que é o homem como é correto honesto e na lei a psicologia define o homem o louco e do são então esses saberes essas ciências cada um tem uma definição de ser humano a gente junta tudo isso aí pra ter uma definição última então a gente se torna objeto dessas ciências a gente perde aquela noção de ser humano mesmo de novo a gente volta aquela crítica aquela que eu falei lá no começo dessa aula a gente perde essa noção de de particularidade de subjetividade do ser humano nós somos produtos então nós somos resultados tá olha só a perturbação desse olhar do conhecimento sobre o homem é de que nada do que nos forma é fruto de nossa escolha de nos formar o sujeito que somos é sobredeterminado por esses saberes definidos cientificamente e historicamente são correto são correto estudioso preparado etc enfim tudo que atribui ao homem é o resultado de um discurso construído na modernidade que dá elementos para o pensamento definir o que é o homem somos o resultado desse pensamento então a gente não tem uma definição de ser humano singular mas o que é um ser humano um ser humano são segundo a medicina segundo ao direito segundo a medicina segundo o direito segundo a psicologia a gente tem que preencher certos requisitos para sermos definidos como seres humanos beleza essa é uma das críticas então que vem de Foucault outra crítica uma outra crítica que cai bastante vestibular é essa questão da analítica do poder quando Foucault ele vai falar do vigiar e punir o que é esse vigiar e punir quando ele vai falar que na verdade o ser humano a sociedade ela se se organizou de tal forma que na verdade foram se moldando corpos dóceis para o sistema um sistema no qual onde você está em constante estão te vigiando constantemente e você constantemente corre o risco de ser punido por isso essa ideia de que a gente tem que ser castigado para entender alguma coisa de que tem um poder de disciplinar vem desde lá da idade da idade de moedia desde lá das torturas na revolução francesa com a guilhotina então torturar em praça pública para mostrar para os outros o que é disciplina e a sociedade atual para Foucault ela conseguiu fazer de um jeito que não é mais necessário torturar os outros para que a gente fique nesse estado de alerta a todo momento agora na verdade a gente está numa constante vigia como se a gente estivesse o tempo todo sendo vigiado tem essa noção paranóptico aqui que foi um pensador chamado Jeremy Bentham que é um sistema de vigilância ele imaginou mais ou menos assim aqui a imagem ela traz bem aqui imagina uma tipo uma prisão onde as celas elas formam um anel todas elas ficam uma de frente para as outras assim e no meio tem tipo uma guarita de um guarda lá onde as pessoas que estão na cela não estão vendo que tem um cara lá na guarita mas elas sabem disso que tem alguém observando em um determinado momento não precisa ter guarda nenhum ali cuidando de nada porque na verdade a sensação de que elas estão sendo cuidadas de alguém e de que está todo mundo um olhando para o outro e julgando vigiando você então se torna dócil o sistema então ele te enclausura digamos assim e você não mais comete atos ilícitos digamos assim justamente porque você está por causa dessa noção de constante vigiar você está sendo vigiado constantemente e para Foucault isso é um problema porque é esse tipo isso não isso claro entendo que isso aqui eu não estou falando só no sistema carcerário isso numa noção de sociedade essa noção de que a gente está sendo vigiado a todo momento nos castra tira a nossa possibilidade então de fazer cultura é o que ele chama então para Foucault o que é importante é uma luta então é portanto a luta contra a submissão e a subjetivação dos valores então que nos tornam normais e dóceis então seria essa recusa dessa sociedade então dessa dessa constante submissão que nos daria a opção então de reagir a isso e fazer uma nova sociedade então apesar de parecer utópico e mesmo inconsequente as lutas travadas na segunda metade do século XX por direitos civis todas essas lutas aqui que todos esses filósofos apontaram então o movimento ai desculpa voltei nisso é o movimento hippie mais recentemente os ecologistas além dos exemplos de construção de modos de vida alternativo demonstram que há sim uma possibilidade em que muitos veem fantasia ou seja a gente tem que colocar em choque essa forma que a sociedade capitalista ditou que seria certa viver olha só esse desenho cortar as amarras que nos colocam e a gente volta de novo aquela crítica de Kant vamos pensar por nós mesmos pessoas entendeu então essa é a importância então Foucault ele vem trazer justamente essas críticas também a partir de uma perspectiva histórica as noções de submissão de poder de vigiar e punir e a noção de que nós somos produtos da história de que nós somos um produto dessas definições que a história coloca para ser humano e que muitas vezes a gente esquece de pensar o que é ser humano por nós mesmos e agora para finalizar de vez então os últimos pensadores esse mundo pós-guerra então os pensadores a Hannah Arendt Hans Jonas e Abermans eu só vou citar aqui os nomes e as principais ideias Hannah Arendt então ela era uma judia alemã ela vai criar o conceito de banalidade do mal depois dela assistir depois dela assistir o julgamento de um soldado de um comandante nazista um dos que arquitetaram um dos comandantes que arquitetou o holocausto então ela vê naquele julgamento o nome do cara inclusive eu até tinha colocado aqui até diz aqui Eichmann alguma coisa assim aqui ó Adolf Eichmann o julgamento dele nesse julgamento ele dizia que na verdade ele não entendia que ele tinha feito mal nenhum ele falava não eu não fiz mal nenhum eu tava seguindo as ordens de outras pessoas que tinham por si só que tinham uma definição de bem então ele vai dizer que na verdade ele não fez mal nenhum ela fala a pensadora deparou-se com um homem que esperava ser um monstro mas viu que foi apenas um homem normal um burocrata convicto de que não fez mal algum a ninguém pelo menos algo do que tivesse a se arrepender pois estava apenas cumprido ordens então é nesse sentido que ela vai dizer que não existe um mal radical naquele sentido kantiano não existe um mal inerente que na verdade o mal é resultado do não pensamento o mal é resultado da ignorância o mal é resultado da pessoa que não pensa por si só que simplesmente obedece a ordem dos outros veja como a gente volta de novo naquela crítica de Kant e agora para voltar mais ainda veja como a filosofia ela é mágica lembra lá olha só para Sócrates o que era uma pessoa virtuosa o que era o bem por excelência uma pessoa cometia o mal porque ela não tinha a noção da ideia de bem então lembra que eu falei lá é muito pior você cometer o mal do que sofrer o mal porque quando você comete demonstra a sua ignorância de que você não tem o conhecimento do bem então é exatamente essa banalidade do mal que Hannah Arendt que é um dos pensamentos mais chaves dessa pensadora essa banalidade do mal como se o mal não é problema meu o mal ele foi burocratizado entende a burocratização dada da maldade uma crítica de novo a racionalidade vai dizer que olha só a nossa razão nos levou a sermos seres burocratas a criarmos instituições que essas instituições mesmas defendiam o mal defendiam a morte defendiam a indústria da morte um outro conceito importante para ela então é o conceito de pluralismo político e liberdade que para Hannah Arendt na verdade na política é necessário é necessário ser um âmbito é necessário ser um campo plural de várias ideias que só assim a gente pode alcançar a liberdade nesse sentido que ela vai criticar os sistemas totalitários do fascismo e do nazismo beleza pessoas esse é o pensamento de Hannah Arendt então o próximo pensador aqui então seria deixa eu ver aqui seria então Hans Jonas o que vem em Hans Jonas Hans Jonas ele vem pensar uma ética que a gente chama de bioética qual que é o pensamento que mudou qual que é a sacada de Hans Jonas ele vai pensar uma ética do futuro a gente sempre pensou uma ética como uma ética do presente o que é certo que é errado fazer o que é certo que é errado que uma pessoa fez uma ética do presente para o passado Hans Jonas então ele vai pensar numa bioética uma ética voltada para o futuro ele vai pensar agora pensando na destruição ambiental nas guerras então que tudo que a gente faz ele tem uma consequência no futuro e que nós não vamos sentir essas consequências quem vai sentir são as gerações futuras então a ética ela não tem que se basear simplesmente numa ética do momento de agora mas pensando nas gerações futuras no que é bom e no que é certo no que é bom e no que é ruim no que é certo e no que é errado para as gerações futuras por isso que em Hans Jonas tem uma grande preocupação com o meio ambiente o Greenpeace e vários pensadores vem se basear na filosofia de Hans Jonas para fundamentar suas teorias da sustentabilidade da proteção ambiental é uma ética da responsabilidade como diz aqui como diz aqui é uma ética da responsabilidade e para finalizar então agora com o pensador Habermas então ele vem dizer ele traz o conceito do agir comunicativo ele vem dizer que o ser humano ele vem agindo segundo segundo simplesmente a ciência e a tecnologia novamente a gente volta àquela crítica aqui esses pensadores estão sempre àquela teoria crítica criticando essa hegemonia esse poder que a razão tem que é uma ilusão o século XX ele vem mostrar que na verdade a nossa razão ela não é tão boa quanto a gente pensa ela não é tão magnânima quanto a gente pensa ele vem dizer que a gente perdeu então essa ação comunicativa que na verdade a gente baseava segundo Habermas a gente baseia a nossa ética simplesmente por resultados científicos e tecnológicos e que a gente perde que são as ações instrumentais que são esses instrumentos voltados para o êxito e não pertencentes ao campo social ao campo da sociedade que a gente esqueceu a ação comunicativa e é isso que a gente tem que lembrar que é pautada no processo que é pautada então na relação entre os seres humanos que se baseia então numa relação de linguagem que é de comunicação então o que eu quero deixar aqui aqui para vocês nessa aula então fica claro que o que pretende o filósofo alemão Habermas então é devolver ao espaço público de decisões para as pessoas por meio de uma retomada do protagonismo social ou seja essa ação comunicativa é necessário que a gente discuta tem esse protagonismo social ao invés de uma mera passividade diante da administração do Estado de novo como os outros pensadores é uma crítica então essa submissão da gente aceitar o que os outros nos dizem de bom grado porque como eu disse a gente aceitar o que os outros dizem que é racional a história ela já nos mostrou que é um erro então é isso pessoas essa é a nossa última aula para concluir a nossa apostila 5 é muito conteúdo apesar de ser um recorte histórico como eu disse curto é muito conteúdo eu peço para vocês leiam a apostila eu vou tentar trazer esse tema mesmo que seja 10, 15 minutos na nossa aula de sexta-feira da revisão para a gente se familiarizar um pouco mais com esses conceitos eu vou selecionar algumas questões dessa apostila 5 para a gente ficar um pouco mais um pouco mais familiarizado com essas ideias que a gente trabalhou um pouco menos mas é isso então pessoas eu espero que apesar de ter sido macetadão espero que tenha ficado claro os conceitos os principais conceitos os principais autores como eu sempre digo eu estou sempre disponível para qualquer dúvida tá bom não fique com dúvidas pessoas meu namastê a vocês e é isso aí tamo junto valeu gente